Nesse vídeo eu vou te mostrar uma criptomoeda que está em pré-lançamento, que tem potencial de explodir e multiplicar por 10, 20, até 50 vezes. Eu estou falando do lançamento da BitDoge, a criptomoeda na rede do Bitcoin, que fala aí do meme do Elon Musk e do Satoshi Nakamoto. Então é uma moeda que tem o potencial de explodir e valorizar demais, galerinha, então você vai conseguir comprar antes do pré-lançamento. Antes de mais nada, baga o like e se inscreve aqui no canal para ficar ligado aos conteúdos do mercado cripto e vamos então falar desse pré-lançamento que está muito bom. Eu gosto de começar para vocês explicando um pouco do que é o projeto, que é basicamente um meme coin com potencial absurdo de valorização, que trata toda a questão do Elon Musk, Dogecoin e também do Satoshi Nakamoto. Então a gente vê que as minhas meme coins estão em hype e a oportunidade de se posicionar e eu vou mostrar todo o passo a passo para vocês. Então vamos lá sem mais delongas, o primeiro passo é a gente aproveitar o ICO e a compra antes de ser lançado o projeto. A gente sabe que quando você se posiciona dessa maneira a oportunidade de lucrar é muito maior. Então o primeiro passo, você entra aqui, tem 3 dias para entrar no próximo round de aumentar de preço, você clica em Connect Wallet e você precisa ter uma Metamask. Então baixa uma carteira da Metamask ou utiliza aí Solana como você preferir. Bom, eu vou usar a Metamask que eu acho mais fácil, clicando aqui, já conectou na minha carteira e agora qual que é o processo? Você tem que ter dinheiro lá, seja BNB, seja dólar e aqui você escolhe a moeda que você quer. Eu tenho o BNB, o que eu faço? Aliás, eu tenho o dólar, o STT. Seleciono aqui a quantia, vou comprar R$124,00 nesse caso e aperto aqui para aprovar. Feito isso, a gente pode ver. Abre a minha carteira da Metamask, vai solicitar aqui então que eu aprove esta ordem. Então nessa aprovação, confirmo a quantidade, aperto em seguinte. Apertando em seguinte, galera, qual que é a próxima etapa? Vai me confirmar, transação iniciada, transação finalizada com sucesso. E aqui me deu o hash da minha transação. Então agora eu estou com uma quantia de R$61.000, vai aparecer na minha Metamask. Obviamente eu vou adicionar aqui o token e quando for lançado eu vou poder conectar a minha Metamask para estar fazendo depois a venda posterior destes tokens. Então aqui está aprovada a atividade, como a gente pode ver. E agora eu tenho que adicionar só o token aqui dentro da minha carteira para que eu consiga visualizar ele de maneira 100% em tempo real. Tá bom? Bom, galera, qual que é o próximo passo? Eu quero mostrar para vocês qual é o roadmap e quais são os próximos passos para a gente conseguir vender esse projeto. Aqui está o white paper, então ele tem um mecanismo muito interessante. E eu sempre falo que qualquer pré-lançamento é fundamental que você siga eles. Seja no Twitter, em outros lugares também como o Telegram. Por quê? Entrando aqui você consegue estar ligado nas melhores oportunidades, nas novidades do projeto. Quando que é a próxima fase? Quando é que vai ser o lançamento? Se fechou ou não em parceria com algum grande nome de mercado? Então essas informações são essenciais e cruciais. Então você como investidor tem que estar ligado. Se você vai investir no projeto e não está nem seguindo as redes sociais, cara, você está fazendo algo de muito errado. Beleza? Então vamos lá. Aqui que a gente tem que saber sobre o próprio white paper. É bem breve. Mais uma grande introdução. O meme que eu comentei com vocês. A ideia é vender com uma possível valorização. Mas o que eles estão se buscando? Tem um time muito inovador. A pessoa e a visão deles é ser realmente uma meme totalmente diferente no mercado. Trazendo algo bem exclusivo mesmo de fato para os investidores. E aqui tem tudo racional por trás. O que vai ter? Vai ter um jogo play to earn. Vai ter também pessoal que basicamente play to earn é um jogo que você joga para ganhar com recompensas. Vai ter uma inteligência artificial com chat da Bitdoge. Aqui é o roadmap. Então a gente está na fase de expansão. Vai ter o lançamento das NFTs. Estou na inteligência artificial do projeto. E também você vai ter acesso, pessoal, às listagens. Então vai ter listagem que vai lançar tanto em SEX, que são corretoras centralizadas. A gente pode ver, de repente, algumas exchanges grandes do mercado, como também em DEX. Então aqui está a distribuição do token nomes do projeto, pré-stake, marketing, liquidez, tesouraria e pré-venda. E também, esse aqui é o mecanismo de investing, que basicamente é responsável por garantir que o token não derreta do dia para a noite. Então isso é fundamental. É um mecanismo para você não ver o token zerado e aqueles investidores realmente chegarem a zero, quando a gente vê, às vezes, após um pré-lançamento. Bom, pessoal, isso é o fundamental do projeto. Eu acho que é muito importante você saber comprar, entender que o projeto é feito com o intuito de ganhar dinheiro. E ele tem uma visão de longo prazo, uma equipe sólida, uma equipe forte, uma equipe que a gente pode ver listagem em grandes corretoras. Não vai ser algo para comprar e despejar. Tanto que tem os mecanismos de defesa do próprio token. Beleza? Galera, esse é um tutorial bem simples, tá? Eu vou deixar aqui as redes sociais do projeto para você ficar se informado em 100% de tempo real. Eu acho muito importante e fundamental que você leia tudo. Eu acho muito bacana. E, galera, a transação para você comprar é muito fácil, né? Que é 3 dias o preço vai aumentar. Então baixa a Metamask, faz um aporte, manda ali o STT para a carteira da Metamask, ou manda o BNB, como você quiser. Entra aqui dentro, seleciona a rede, seleciona qual token você quer enviar e faz a conversão como eu mostrei, né? Então foi feita basicamente a compra. Agora eu estou com 61.000 Bitdoches e vamos fazer um vídeo futuramente depois, com quanto dinheiro a gente vai sacar desse projeto, beleza? Galera, obrigado por assistir esse vídeo. Tamo junto e é só o começo.